Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Bom, e nesta sexta-feira, aqui no Pantera Shopping, anexo ao Estádio Santa Cruz, acontece o lançamento, a reedição do livro do Botafogo, do jornalista Igor Ramos. E também estamos recebendo aqui uma presença especial. Ex-atacante do Botafogo, João Carlos Motoka, da década de 70, do grande time de 77 do Botafogo, também está marcando presença aqui, o livro que fala muito sobre a sua história. João, fazia muito tempo que vinha no Botafogo, gostou do livro, já deu uma olhadinha? O outro eu já tinha, eu tenho, aliás, mas o Igor está de parabéns por tudo que ele vem fazendo pelo futebol de Ribeirão Preto. E eu também muito contente, né, de estar aqui com vocês, numa noite tão especial. Estou vendo minha foto ali, bate uma saudade. Mas, tudo bem, estou feliz e é o que é importante. Uma das coisas boas de ser jogador de futebol do clube igual o Botafogo é passados aí 30 anos, mas, pessoal, não esqueceu de vocês, né? Está aqui o livro, está ali a foto, sempre importante, né, João? Ainda mais agora com essas redes sociais, né, a gente encontra o pessoal que fazia tempo que a gente não conversava. Encontrei o professor Marcelino, pai do Zé Renato. A gente fica muito contente, né, e não um saudosismo assim, né, mas a gente vê tanto cara jogando futebol hoje que dá saudade, viu? Sinceramente, dá saudade. Igor, lançamento do livro, presença especial do João Carlos Motoka, né? Olha, Morotti, eu acho assim, eu devia ter nascido em outra época, porque eu acho que eu sou um cara que devia ter feito a cobertura do futebol nos anos 70. Eu não sei, eu tenho paixão por esse período, 70, 80, eu nasci muito depois. Então, a gente pegou uma parte boa, assim, né, de passagem, o futebol hoje está chato. O que o Motoka falou é verdade, o futebol do tempo dele, desse time, de outros, do Botafogo, de outras grandes equipes, é o futebol na essência, né, com todo aquele romantismo e tudo que cerca. E é muito bom quando a gente pode contar a história dessas pessoas, né, Evidenciar o que eles fizeram e não deixar cair no esquecimento. E mais do que isso, mostrar para quem não esteve, quem não viu, como que foi, né? Mostrar um pouquinho do que essas pessoas fizeram pelo futebol, pelo esporte, pelo Botafogo, mais especificamente. Então, eu fico realizado quando eu concluo um trabalho, mas principalmente quando eu vejo jogadores, assim, olhando o livro, se vendo, lembrando, até se emocionando, alguns já até relataram que quando lêem, poxa, eu lembrei de um período, vi amigos nas fotos e tal. Então, isso é o que mais gratifica, é o que paga, vamos dizer assim, todo esse 3, 4 anos de trabalho, é isso. Esse encontro, esse pessoal tudo aqui. Igor, e no seu livro, o que você traz aí do João Carlos Motoka? O que você pode contar, o que você conseguiu apurar da passagem do João aqui pelo Botafogo? A gente sabe que o João Motoka é um cara muito querido, né? Então, assim, eu entrevistei, por exemplo, o Aguilera, ele respondeu duas perguntas e ele me fez uma terceira. Cadê o Motoka? Então, assim, acho que isso exemplifica bem o que eu estou querendo dizer. E a gente conta essas passagens, às vezes um colega faz uma referência ao outro. E os anos 70, muito marcantes, né? O Botafogo de 77, 76, até 78 um pouquinho, com o Motoka presente. E são momentos, assim, que devem ser perpetuados, né? O time que foi campeão na Taça Cidade de São Paulo, batendo o São Paulo na decisão, não vencendo o jogo, mas ganhando um título em cima de um grande. E o Motoka fez parte, né? Viveu esse dia, né, Motoka? Uma noite fria em São Paulo, uma decisão contra um time grande. Ah, quem é esse Botafogo? O Botafogo já estava encantando, na verdade, né? E acho que é gratificante quando a gente pode contar essas histórias. Então, o Motoka está inserido no livro, muitas imagens, essa passagem dos anos 70, desse time memorável. Que eu acho que se a gente fizer uma enquete aqui, qual que é o Botafogo que todo mundo mais gosta? O de 2001 talvez tenha chegado mais longe. Mas eu aposto, eu faço uma enquete aqui, que todo mundo vai falar desse time aqui. Que está atrás da foto que nós estamos comentando e onde o Motoka jogou. Então, nesse contexto, todo o Motoka está inserido. O Motoka trouxe uma foto, mostra aí pra gente, Motoka. Essa aqui é uma foto mais antiga, né? Era o... Manuel, por sinal, acho que ele está chegando aí, o Pascoalinho, o Mineiro, o Paulo, o Ferreira, pai do Alexandre Ferreira, era o Júlio Amaral, o Afrânio, isso, eu, quando eu tinha cabelo, o Geraldão, o Cunha e o Nenê. E pegando um gancho no que o Igor disse, aquele jogo contra o... A gente jogou contra o Guarani, num sábado, jogava pelo empate e empatamos. Aí o São Paulo tirou o Palmeiras, que todo mundo falava que era favorito. Só que mudaram, né? Porque se o campeão do primeiro turno disputasse contra o campeão do segundo turno, a gente ia jogar contra o Corinthians, não ia ser a Ponte Preta. Aí manipularam, porque senão a gente ia ser campeão paulista, porque estava acontecendo tudo de certo com a gente, né? E disputar a final, né? Isso. Agora tem vários meninos aí que jogaram comigo, que infelizmente já estão no andar de cima, né? A gente fica triste, às vezes eu fico vendo o Zé Mário, um dos caras sensacionais que eu tive o prazer de jogar com ele. O Zé era melhor que todo mundo aí, viu? Todo mundo fala de fulano, fulano, mas o bom era o Zé. Eu acho tão bonito que ele falava assim, contra quem que é o jogo hoje, João? Ele nem sabia. Falaram, é contra o Corinthians. E o lateral, quem que é? Eu não estava de falar de Mir. Ele falou, tá drascado. E quando ele pegava o Bolívar, acho que você já viu essa história. Nossa, o Bolívar falava, nossa, da vence... E ele, o Zé jogava com alegria, né? O que você falou, jogava com prazer. E era um menino sensacional. Pena que aconteceu, né? Uma fatalidade e ele partiu também, como o Sócrates. E outros que eu não sei, né? O Motocca, o Aguilheira perguntou pro Igor, cadê o Motocca? A torcida do Botafogo também quer saber, cadê o Motocca? O que ele faz da vida depois do futebol? Hoje vem aqui marcar presença no lançamento do livro do Igor. Conta um pouquinho do que o Motocca faz hoje em dia. Ah, eu moro em Bitinga, né? Eu voltei pra minha terra natal. E hoje eu trabalho na prefeitura. A gente faz um trabalho social com os meninos de rua lá. A gente tentando melhorar alguma coisa, porque tá muito difícil hoje, né? A droga tomou conta, infelizmente, do nosso país, né? Mas eu fico muito contente quando eu vejo um menino, você fala assim, ah, você jogou no Botafogo, você jogou... Ah, eu joguei com o Sócrates. Ah, o Sócrates eu conheço. Jogou no Corinthians, né? Então, mas é muito legal, gratificante, sabe? E tô aí com a família aí, minhas filhas. E ela também foi minha companheira, me ajudou bastante também na minha vida. E eu só tenho que agradecer. E, como você falou, às vezes dava até vontade de chorar, né? Ela acompanhou minha carreira e viu aí a luta que a gente tinha. Quando a gente foi campeão em 77, correu atrás do caminhão também, cheio de farinha no rosto, né? E eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui da TV Botafogo. Obrigado, Motoka, pela presença aqui. Seja sempre bem-vindo aqui ao Botafogo, Santa Cruz. Venha com mais vezes aqui pra contar aqui pra TV Botafogo mais as histórias de 77, porque tem muita história daquele ano ali, hein? É, à distância eu torço pro Botafogo, eu tenho acompanhado. Vejo o pessoal criticando o Alexandre. E eu fico triste, né? Porque treinador é isso, né? Vive de vitória. O senhor Jorge Vieira falava uma frase assim, ó, se não ganhar, estamos lascados. Quanto ao Aguilheira, eu entrei no site do filho dele, o Tote, Aguilheira, ele falou assim, meu pai falou que você é irmão dele, e eu posso chamar, eu sei de tio. Aí eu taquei um castelhano nele, falei, tu entende isso que ele fala? Oh, sim, sim. Tá aí o Motoka aí. O Tote, eu apresentei o Tote pro Motoka, e é assim, o Tote, ele fala o seguinte, quem gosta do meu pai é meu irmão também. E ele passou também a me tratar da mesma forma, né? Quando eu procurei o Aguilheira e tal. Então, Morotti, queria agradecer a presença, é tão legal quando você tem o prestígio dos jogadores, né? Isso é fantástico pra gente, aí esse encontro também, né? Olha aí quem chegou, mostra aí, Cleito, nosso cinegrafista, Manuel. Sou Manuel, mostra aí o cumprimento dos dois. Sou Manuel, o zagueiro e o Motoka, os dois jogadores que fizeram história no Botafogo de 1977. Sou Manuel chega a se emocionar e encontrar o companheiro aí depois de 37 anos, né? 37 anos. Bacana, né? Isso não tem preço. A noite tá ganha. Concorda, Morotti? Concordo, com certeza. Sou Manuel, mais uma vez aqui no Botafogo, hein? Obrigado, meu amigo. Contente de rever o Motoka aqui no lançamento do livro? Você emociona a gente, sabe? Tantos anos, a gente encontra os amigos, tá convivo. E só daqueles, até aqui no Botafogo, ser convidado por vocês, eu me sinto satisfeito e feliz. Tá aí, seu Manuel? Igor, tá cheio de gente aqui querendo autografar, depois a gente vai entrevistar o seu Manuel de novo. Vamos. Pra terminar aqui com você, como é que faz o pessoal que quiser comprar o livro? Vai ter mais outros lançamentos? Fiz questão de fazer o lançamento aqui no Botafogo. Então, o pessoal tá tendo primeiro acesso ao livro agora. E a partir de amanhã, além do Botafogo, aqui vai... Vai estar canalizado aqui a venda, mas em todas as livrarias de Ribeirão Preto. Mas o foco é aqui, o Botafogo é nosso parceiro, produto licenciado. Eu tô muito feliz, muito orgulhoso, muito contente. Pra terminar, conta alguma coisinha de novidade que tem nesse livro, já que é uma reedição. Sete anos atrás você lançou o livro, agora maior, mais detalhes. O que que tem de novo? Ó, é maior, revisado, ampliado, tem pesquisa, tem inclusão de dados novos da fundação. Primeiro jogo como novidade lá em Franca, adversário que ninguém apontava e passou a ser o adversário real. Um escudo novo, que é velho, mas que é novo pra gente. Título de 54, centenário em cima do comercial, que tá valendo até hoje, né? Tá valendo até hoje o título do Botafogo. Que mais? 39, campeão da Liga Regional, time arrebentava, ganhava de todo mundo. Mais recentemente, bicampeonato do interior. Enfim, tem muita coisa, muita atualização, muita foto diferente, foto antiga que a gente foi achando. Novidade no uniforme e novos relatos, né? Novos depoimentos, o Aguilera com um capítulo especial. Enfim, tem muita coisa que vale a pena. Quem tem o primeiro livro, vale a pena ter esse também. Não só pelo acabamento, pela diferença de gráfica, mas pelo conteúdo editorial e também pela pesquisa que foi ampliada e nunca parou nesse período, viu, Morotti? Obrigado, Igor. Sucesso com o seu livro. Obrigado, valeu. Obrigadão. Obrigado, Igor.